Olá, seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Segundo o IBGE, existem no Brasil atualmente 6,6% da população que não sabe ler nem escrever. Esse dado é de 2019. Em 2018, essa porcentagem era de 6,8%. Isso significa que para o IBGE existem ainda 11 milhões de pessoas no Brasil analfabetas. E esse é o grande desafio da Secretaria Nacional de Alfabetização, liderada pelo secretário Carlos Nadalim. Boa noite, secretário. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua participação aqui no Brasil em Pauta para falar de um tema tão importante. E já temos esse desafio aí de 11 milhões de pessoas, 15 anos ou mais de idade, que não sabem ler nem escrever. E daí a Secretaria do Senhor é criada no governo do presidente Jair Bolsonaro para enfrentar esse desafio. Exatamente. Esta secretaria foi criada pelo governo Bolsonaro, levando em consideração não só esses, como outros dados, outros resultados de avaliações nacionais e estrangeiras. Acrescento aqui a situação da alfabetização no Ensino Fundamental 1. No fim do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, 55% de nossas crianças têm conhecimento insuficiente em leitura. Isso significa que essas crianças provavelmente sejam capazes de ler palavras simples ou de localizar uma informação explícita que apareça num texto curto, desde que essa informação esteja na primeira linha desse texto. Então, isso é muito pouco para crianças que estão no terceiro ano do Ensino Fundamental. Então, diante desse quadro, dessa situação da alfabetização no Brasil, o governo Bolsonaro criou a Secretaria de Alfabetização, a SEALF, uma secretaria que leva em consideração, na elaboração de suas políticas, programas e ações, as evidências científicas. Então, essa é uma característica da Secretaria de Alfabetização. Temos aqui uma diretoria de alfabetização baseada em evidências e, por meio dessa diretoria, então, nós selecionamos, analisamos as evidências científicas mais atualizadas para elaborarmos políticas públicas que combatam definitivamente o analfabetismo absoluto e funcional e priorizemos a alfabetização de nossas crianças logo no início do Ensino Fundamental 1. A Política Nacional de Alfabetização destaca que a alfabetização deve ser priorizada no primeiro ano do Ensino Fundamental. Então, a Secretaria tem trabalhado intensamente para implementar a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, que foi instituída por meio de um decreto presidencial no dia 11 de abril de 2019. Então, a Secretaria nasce e, em seguida, num grupo de trabalho que reuniu representantes das secretarias do MEC, de autarquias e também de representantes de secretarias estaduais e municipais, nós debatemos, então, temas relacionados à alfabetização, analisamos esses dados que foram apresentados, relatórios e chegamos, então, ao decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização. Então, a partir daí, a Secretaria começa a etapa de implementação da política. Por quê? O que é uma política de Estado? É uma espécie de bússola, como diz o meu coordenador Eduardo Salenave, que orienta as ações, no caso aqui do Ministério da Educação, no tocante, a alfabetização, a literacia e a numeracia. São, basicamente, esses os temas da Política Nacional de Alfabetização. Então, a política apresenta diretrizes, objetivos, princípios, destacando, por exemplo, que há certos componentes que são essenciais para alfabetizarmos crianças, jovens e adultos. Enfim, temos uma Política Nacional de Alfabetização baseada em evidências científicas. Não queremos aqui... Esse é um dos principais artigos da política. Ela se inicia com esse artigo e eu queria ver com o senhor, até para o telespectador entender, o que seria essa Política Nacional de Alfabetização baseada em evidências científicas. É o que deu certo em outros países e pode ser replicado aqui no Brasil? É trabalhar a ciência com a linguística junto com pais, crianças, professores na escola? Como é que funciona essa ideia? Excelente pergunta. A política destaca que levaremos em consideração na elaboração de ações e programas que combatam o analfabetismo absoluto e funcional as evidências científicas e também as experiências exitosas nacionais e estrangeiras. Então, nós sabemos que no Brasil vários municípios têm obtido sucesso na alfabetização de suas crianças adotando estratégias que são validadas pela ciência, validadas pelo que os pesquisadores chamam de estado da arte da alfabetização. Então, o que há no universo das pesquisas científicas de mais atualizado no tocante ao ensino da leitura e da escrita? A Secretaria de Alfabetização leva em consideração esses achados. Como exemplo, quero apresentar aqui o relatório que foi produzido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e apresentado à sociedade em 2003. O relatório chama-se Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Este documento ganhou uma segunda edição em 2007 e só em 2019, veja bem, 2019, o Poder Executivo acolhe os dados que estão neste relatório. E aqui você tem basicamente o mapeamento que foi feito na época da situação do ensino da leitura e da escrita no Brasil, as abordagens, os métodos utilizados para alfabetizar nossas crianças, jovens e adultos e sugestões de como reverter esse quadro. Então, ao chegar à Secretaria, eu imprimi várias cópias deste relatório. Ah, um detalhe, esta é a terceira edição e ela foi apresentada no lançamento da CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, que foi promovida pela Secretaria de Alfabetização do MEC. E que vocês têm uma novidade em relação a isso, não é? Sim. Então, a CONAB é uma das ações decorrentes da Política Nacional de Alfabetização. Começamos, depois do lançamento da política, com adesão ao PEARLS. O PEARLS é uma espécie de pisa da leitura para crianças do Ensino Fundamental 1. É um estudo internacional de literacia de leitura que avalia a capacidade de compreensão textual de crianças entre 9 e 10 anos, de crianças que estão no quarto ano do Ensino Fundamental. Eu não sei se isso se repete no PERS, mas no PISA a gente vê lá os países asiáticos liderando esse processo. Acontece o mesmo no PERS? Você tem ali mais de, se não me engano, 50 países que participam desse estudo. É um estudo conduzido pela IEA. O PISA, ele já é uma avaliação da OCDE. Então, a IEA, ela, por meio de avaliações que aferem a capacidade dos alunos de compreender textos informativos e narrativos. Então, o PEARLS, ele parte de uma definição de literacia de leitura. A literacia de leitura é a capacidade de usar e compreender formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. Então, você tem aqui duas finalidades de leitura. De um lado, você precisa compreender textos informativos requeridos pela sociedade e as obras ficcionais, os textos narrativos, que são valorizados pelo indivíduo. Então, diante dessas duas finalidades de leitura, o PEARLS avalia os processos de compreensão textual por meio de, basicamente, uma escala de proficiência que leva em consideração quatro processos gerais. O primeiro, a criança, ela tem de ser capaz de localizar e extrair uma informação explícita de um texto. Seja ele informativo, seja ele ficcional. Mas isso não basta. Você precisa também provar que é capaz de fazer inferências diretas, ou seja, relacionar os elementos textuais. Nessa primeira etapa, a criança prova que compreendeu o que leu. Mas, em seguida, então, a criança precisa demonstrar também que é capaz de interpretar o texto. E a interpretação decorre da compreensão. Você primeiro compreende um texto para depois, por exemplo, relacionar conhecimentos prévios com aquilo que você compreendeu. Isso, basicamente, seria a interpretação. E, por fim, você emite, então, um juízo por meio de uma análise e avaliação do texto. Então, são esses os quatro processos gerais levados em consideração nas avaliações do PEARLS. Então, pela primeira vez, o Brasil vai participar desse estudo. Veja, o Brasil já é signatário da IEA desde 1997. E, graças à Política Nacional de Alfabetização, em parceria com o INEP, a CELF, então, solicita que o Brasil faça parte desse estudo. Então, o estudo ocorrerá em 2020, em função... Em 2021? Perdão, em 2021, ocorreria neste ano. Então, em função do isolamento social, o cronograma de aplicação foi alterado. E, voltando à sua observação inicial, por meio dos resultados desse estudo, nós vamos comparar nossos alunos do quarto ano do ensino fundamental, o desempenho de nossos alunos, com o desempenho de alunos de outros países. Claro que não é esse o propósito do estudo, não é esse o objetivo central, mas isso é importante, porque nós, aqui da Secretaria de Alfabetização do MEC, queremos incorporar esses parâmetros internacionais no monitoramento da educação brasileira. Secretário, a conversa está ótima, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o Secretário Nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí! Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado deste programa, é o Secretário Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim. Secretário, e por agora também vai ter a divulgação da Conferência Nacional de Alfabetização, baseada em evidência científica. Como é que ela funcionou? Ela reuniu diferentes interlocutores no Brasil inteiro, todos participaram, como é que foi esse processo? Então, em outubro do ano passado, durante quatro dias, pesquisadores nacionais e estrangeiros debateram temas relativos à alfabetização, literacia, numeracia, currículo, formação de professores, enfim, discutiram uma série, vários temas relacionados à política nacional de alfabetização e como resultado da conferência, esses painelistas apresentarão um documento, que é o RENAB, o primeiro relatório de alfabetização baseado em evidências. E por meio desse relatório, então, vamos apresentar à sociedade o estado da arte da alfabetização e essas informações contidas no relatório vão servir para calibrarmos nossas políticas na Secretaria de Alfabetização. Então, estamos, na verdade, imitando o que outros países fizeram. Quando a gente fala em alfabetização baseada em evidências científicas, a gente pode, talvez traduzir, o senhor pode me corrigir, em alfabetização baseada em métodos ou, pelo menos, os métodos tendo uma importância nessa alfabetização, porque o método também parte de uma racionalidade e, penso eu, de uma evidência científica. Pensando nisso, existe um método ideal ou diferentes métodos podem levar a uma boa alfabetização das crianças? Isso é uma boa pergunta. A Política Nacional de Alfabetização destaca que, para alfabetizar as crianças, nós precisamos explicitar seis componentes. A política destaca que há seis componentes essenciais para a alfabetização. Quais são esses componentes? A consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática ou princípio alfabético, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento do vocabulário, as estratégias de compreensão textual e a produção de escrita. Então, esses componentes, eles podem ser explicitados por diversos métodos. Então, há uma confusão entre componentes e métodos. Por exemplo, no âmbito da abordagem fônica, você tem métodos mistos, sintéticos, analíticos, fônica embutida, enfim. Há uma variedade de métodos. O que é essencial? O nosso sistema de escrita é um sistema alfabético. Logo, a escrita mapeia as realidades sonoras da fala. E nós precisamos explicitar de forma sistemática as crianças as relações entre grafemas e fonemas, entre letras e sons, para que as crianças sejam capazes depois de ler com fluência, ou seja, com uma boa prosódia, com precisão, e, consequentemente, sejam capazes de compreender textos. Então, a política destaca que são seis os componentes essenciais para a alfabetização. Em nenhum momento encontramos... Estabelece o método como sendo definitivo. Não, não há na política nenhuma menção a métodos. Eu sei que essa discussão foi travada durante muito tempo, inclusive muitos associavam a mim a imposição de uma determinada metodologia, mas o fato é que o caderno da Política Nacional de Alfabetização desmente essas narrativas. No caderno nós encontramos aqui... E traz esses seis elementos, esses seis componentes. Estão aqui, os seis componentes essenciais para a alfabetização, cinco deles extraídos do National Reading Panel. E, por incrível que pareça, nós, para muitos, nós não inventamos nada. Esses cinco componentes estavam no National Reading Panel, nos Estados Unidos, no currículo de língua portuguesa de Sobral, que é uma cidade que se destaca... No Ceará. No Ceará, na alfabetização de crianças, no próprio documento da Câmara e na Base Nacional Comum Curricular. Na base, lá na página 93, encontramos basicamente esses seis componentes. Só que em vez de instrução fônica sistemática, o segundo componente, você tem lá dominar as relações entre grafemas e fonemas. E, basicamente, nós estamos diante do mesmo componente. Uns chamam de princípio alfabético, outros de domínio das relações entre grafemas e fonemas. E, seguindo o National Reading Panel, cunhamos instrução fônica sistemática. Perfeito. Secretário, bom, nós que somos adultos e gostamos de ler, cada vez que lemos mais, conseguimos interpretar melhor os textos, fazemos relações entre ideias, fomentamos a nossa reflexão com isso. As crianças, elas passam por outro processo, claro que é o processo de aprendizado. Eu vejo que um destaque que o senhor dá à Política Nacional da Alfabetização é a participação dos pais no aprendizado das crianças, trabalhando com esses seis elementos e também desenvolvendo um programa que o senhor criou aqui na Secretaria, que foi o Conta para mim. Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão. Como pais, eles podem influenciar positivamente o aprendizado da leitura e da escrita nas crianças? Perfeito. Então, eu destaquei aqui que o desenvolvimento do vocabulário é um dos componentes da Política Nacional de Alfabetização. O programa Conta para mim, ele é um programa que promove práticas de literacia familiar, ou seja, aquele conjunto de atividades, conhecimentos relacionados à leitura, à escrita e ao desenvolvimento da linguagem oral, que são cultivados pelos pais no ambiente familiar. Então, veja, um dos objetivos do programa Conta para mim é sensibilizar as famílias brasileiras sobre a importância dessas práticas, que foram apresentadas inicialmente, no dia 5 de dezembro, data do lançamento do programa, por meio do Guia de Literacia Familiar. Este guia, ele foi redigido pelo Eduardo Salenave, contou, claro, com o apoio técnico da Secretaria, eu fiz a revisão, nós também convocamos alguns especialistas que contribuíram. Esses conteúdos estão na página do MEC, não estão? Na página do MEC, alfabetização.mec.gov.br. Então, nesse site, nesse endereço, você encontra o Guia de Literacia Familiar, com seis estratégias de literacia, além disso, uma série de 40 vídeos que traduzem os conteúdos deste guia, com uma linguagem extremamente direta e acessível a todos. E, recentemente, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, nós apresentamos novos produtos no âmbito do Conta para mim. Mas daí você pode me perguntar, mas no Dia da Educação Infantil, sim, por quê? Os professores estão acessando os conteúdos do Conta para mim neste período de isolamento social. Os professores, sobretudo, da Educação Infantil. Então, pensando nisso, nós apresentamos, não só às famílias, mas também aos professores da Educação Infantil, a coleção Conta para mim, uma série de 40 livros, em formato digital, que está nesse site. Aqui eu tenho um exemplar. Um exemplar. Você não precisa fazer nenhum cadastro, basta acessar o site e baixar os títulos. Você pode ler usando um dispositivo eletrônico ou imprimir. Há três versões no site do Mac. Além da coleção Conta para mim, com vários títulos, são vários os gêneros literários. Você tem ali trava-línguas, parlendas, poesias, contos de fadas, fábulas, enfim, são vários os gêneros literários. Nós também disponibilizamos um conjunto de 28 vídeos em que Toquinho, um artista brasileiro consagrado, renomado, que dispensa apresentações. Toquinho, então, ele lê 20 fábulas escritas por Montero Lobato e esses vídeos são animados para manter a atenção das crianças e também interpreta cantigas infantis. E numa live, eu conversei com Toquinho e ele destacou, olha, eu fiz os arranjos para essas canções com o mesmo cuidado técnico e com o mesmo carinho com que musiquei as letras da Arca de Noé de Vinícius de Moraes, que é um clássico. Então, eu fiquei muito feliz com esse depoimento do Toquinho e todo esse material está disponível no site do Ministério da Educação gratuitamente. Ou seja, as famílias brasileiras e professores recebendo esses conteúdos de altíssimo nível, sobretudo nesse período de isolamento social. E a parceria entre o Conta para mim e o Criança Feliz do Ministério da Cidadania? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes o Conta, para mim, é alvo de críticas. Vocês estão atendendo a classe média alta. Elitizando a educação. Exato, pelo contrário. As pesquisas apresentadas no início do Guia de Literacia Familiar mostram que a nossa prioridade são as famílias de classe baixa, ou seja, aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Há pesquisas que mostram, por exemplo, que crianças de famílias pobres, aos 4 anos, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que as crianças de classe média alta. Então, é evidente que o nosso foco são as famílias vulneráveis, certo? Nesse sentido, assinamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania, no âmbito do programa Criança Feliz, que é o maior programa de visitação domiciliar do mundo, que atende famílias cadastradas no Bolsa Família, ou seja... Com crianças de 0 a 6 anos. Exato, famílias extremamente pobres. Recebeu o prêmio internacional no ano passado e tudo. Exatamente. Então, a Secretaria de Alfabetização está junto com o FNDE conduzindo um processo de elaboração dos kits de literacia familiar para que essas famílias recebam não só alguns dos livros da coleção Conta Pra Mim e outros materiais, como também as orientações. Os visitadores vão, então, transmitir as orientações relacionadas às práticas de literacia familiar a essas famílias. Agora, eu percebo que a Secretaria Nacional de Alfabetização, ela tem vários cuidados. Ela tem esse cuidado de incentivar as famílias a ler para as crianças, a trabalhar com a literacia com as crianças. A Secretaria também tem esse cuidado de levar esse conteúdo para as famílias de mais baixa renda no Brasil, mas ela também tem esse cuidado com a formação continuada dos professores. Perfeito. E daí entra o Tempo de Aprender. Queria que o senhor comentasse um pouquinho também como é que é esse, diríamos assim, esse tripé, né? Essas várias frentes que a Secretaria está atuando. Ótimo. O programa Conta Pra Mim tem como público-alvo as famílias que cuidam de crianças que estão na primeira infância, entre 0 e 5, 0 e 6 anos. O programa Tempo de Aprender já é um programa de alfabetização escolar, cujo público-alvo são os professores do último ano da pré-escola e dos dois primeiros anos do ensino fundamental, reforçando aquilo que disse no início da entrevista, a Política Nacional de Alfabetização prioriza a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Para que isso aconteça, nós precisamos preparar as crianças na pré-escola, na educação infantil, e o Conta Pra Mim é, nesse sentido, um programa que incentiva essa preparação. Isso não significa que queremos alfabetizar precocemente crianças na educação infantil, pelo contrário. Ou que queremos substituir as escolas pelas famílias. Também não. Uma coisa é orientação dada pelas famílias, tá certo? Outra coisa é educação formal, são coisas diferentes. Uma coisa complementa a outra. Exato. É uma relação de complementariedade, ok? Então, veja, nós, por meio do Tempo de Aprender, apresentamos quatro eixos e dez ações, mas vou destacar uma ação, que é a formação continuada em práticas de alfabetização. Há uma versão online no site do Ministério da Educação, no Avamec, que é um portal que hospeda cursos online do Ministério da Educação, não só desta gestão, como de outras. Em poucos meses, nós superamos todos os cursos do Avamec. Em poucos meses, mais de 260 mil inscritos nesse curso e mais de 3 milhões e meio de acessos aos conteúdos dessa versão online de formação em práticas de alfabetização. Então, é um verdadeiro sucesso que demonstra que existia uma demanda reprimida, certo? Os professores querem, sim, acessar conteúdos de cunho prático e esse curso foi elaborado pela Secretaria de Alfabetização, chancelado por mais de 20 especialistas e inspirado numa formação que foi criada pela Universidade Estadual da Flórida, levando em consideração também evidências científicas. Só para encerrar, secretário, a gente não pode deixar de comentar esse assunto, a nossa entrevista está acabando, mas é importante. Pandemia ocorreu, milhões de alunos tiveram que aderir ao isolamento social e terem aulas online. Isso afetou mais, penso eu, o ensino fundamental e médio. Em relação à alfabetização, como é que ficou essa questão? Pode ter atrapalhado? Isso pode ser revertido? Nós estamos muito preocupados com este período, sobretudo com aquelas crianças que estão no ciclo de alfabetização. Pensando nisso, nós lançamos os novos materiais no âmbito do programa Conta Pra Mim, a formação em práticas de alfabetização e, graças à pandemia, o que aconteceu aqui na Secretaria? O Conta Pra Mim tem como público-alvo as famílias, mas os professores da educação infantil começaram a acessar os conteúdos, secretários municipais mandando ofícios comunicados às escolas, às famílias, para que todos acessassem os conteúdos do Conta Pra Mim. E, de outro lado, o tempo de aprender, que tem como público-alvo os professores, mas como a formação em práticas de alfabetização está disponível a qualquer cidadão, vários pais começaram a acessar esses conteúdos e conduziram o processo de alfabetização de seus filhos em casa, certo? Então, são dois programas que abasteceram a sociedade neste período, mas nós não vamos parar por aí. Em breve, anunciaremos novidades para, até o fim do ano, tentarmos remediar essa situação, para que essas crianças não sejam prejudicadas. Nós sabemos que o nosso papel é de induzir os entes federados, nós não podemos impor nada a ninguém, os programas do MEC funcionam por adesão voluntária, mas é papel da União essa articulação com os entes federados e também prestar não só assistência financeira, mas técnica. Então, nós estamos trabalhando intensamente aqui na Secretaria para apresentar mais produtos, mais ferramentas para a sociedade, sobretudo para os profissionais da área da alfabetização. Secretário, muito obrigado pela entrevista. A gente pensa que o tempo é longo, mas passa rápido. Pois é. Mas foi muito boa a conversa com o senhor, obrigado pelos esclarecimentos aí, para chamar atenção sobre essas questões importantes ligadas à alfabetização. Muito obrigado, estou à disposição, é um prazer sempre apresentar à sociedade as ações da Secretaria de Alfabetização. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, você pode seguir as nossas redes sociais ou baixar o EBC Play. O Brasil Continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri